Olá. Bem-vindo. Hoje vamos ensinar uma simpatia poderosa. Para ter sucesso na carreira. E no final você vai ter uma dica bônus, que vai fazer você acertar a simpatia. Vamos começar. Como se destacar no mercado de trabalho? Está muito difícil conseguir uma boa posição na sua profissão ou aquela tão sonhada promoção? Utilize a sua porção de bruxa boa, para fazer com que as atenções sejam voltadas para o seu lado profissional. Você vai perceber, ao fim da simpatia, que o seu lado profissional vai ficar mais exaltado e logo logo o mercado de trabalho vai passar a dar mais valor para suas capacidades e habilidades. Você vai precisar de 3 rosas amarelas, um punhado de arruda, uma colher de sopa de sal grosso ou um frasco de vidro com tampa grande o suficiente para colocar as rosas, papel alumínio. Muita fé. Como fazer? Com um frasco devidamente lavado e seco, coloque as 3 rosas amarelas em seu interior, o punhado de arruda e a colher de sal. Feche com a tampa e mentalize com toda sua força a sua necessidade de ter sucesso na carreira profissional. Se preferir, pode fazer o pedido em voz alta. Pense no quanto você seria feliz se o seu pedido se realizasse e o quanto você está disposta a se esforçar para que isso ocorra. Agora, guarde esse frasco em um lugar seguro, onde ninguém irá ver o mexer durante um mês. Depois de um mês, abra o frasco, envolva todo o conteúdo de dentro do frasco em um papel alumínio e jogue no lixo comum. O frasco pode ser lavado e utilizado novamente. Depois de 3 dias que você terminar a simpatia deverá receber alguma novidade em relação a sua carreira profissional. Agora o bônus muito importante. Atenção, místicos lembre-se de não comentar com ninguém que fez essa simpatia, pois a energia dos outros pode atrapalhar a sua fé na realização do seu desejo. Lembramos também que toda simpatia é baseada na fé que a pessoa coloca em sua realização. Não adianta fazer a simpatia duvidando que ela irá acontecer. Vemos muitas pessoas que perguntam nos comentários dos nossos artigos, quanto tempo demora para realizar. Alguém já conseguiu fazendo essa simpatia? Isso são sinônimos de descrença. Se você realmente precisa, acredite, confie e faça exatamente como está escrito no artigo. Desejamos a maior sorte e luz para todos. Gostou deixe seu like e nós. Sigam. Gratidão.